Fala pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui para vocês. Será que tem uma hora aí, quando a gente tem que fazer a troca aí da bomba de combustível, uma troca preventiva, será que tem como? Tem um tempo, uma quilometragem aí para fazer? Bom, antes de eu falar isso, a gente tem que entender o que é, para quem não sabe o que é uma bomba de combustível. Ali com a injeção eletrônica, é necessário ter uma bomba elétrica para fazer a transferência do combustível que está no tanque lá para o sistema de injeção lá no motor. Bom, essa bomba elétrica, ela está mergulhada ali no combustível, ela está dentro de um recipiente e ela está submersa aí ao combustível. O combustível passa internamente pela bomba, tá? E a bomba vai alimentar lá a parte de injeção. Tem alguns testes que a gente pode fazer para verificar a saúde da bomba de combustível. Dentro delas, a gente faz a análise da pressão de combustível, tem a vazão que essa bomba de combustível fornece aí para o sistema e também hoje dá para a gente fazer a avaliação do motor elétrico, para ver a saúde do motor. Então, a gente tem três tipos de análise que a gente tem como fazer para determinar aí se uma bomba de combustível está saudável ou não. Ou nem tanto saudável, mas como ela está naquele momento lá. Então, vamos lá. Pressão, vazão e corrente elétrica, que é a saúde da bomba. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter a informação da bomba de combustível. Nesse caso aqui, que é uma Tucson 2011 2.0 a gasolina, a pressão de combustível dessa bomba aqui é de 3,2 bar e a vazão aí tem que dar acima de 1,5 litro. Eu já estou aqui com o manômetro instalado, está tudo instrumentado aqui e eu vou ligar o carro aí depois para a gente fazer essa análise aí. E quando tiver tudo funcionando, já vou fazer aqui, já estou com a pinça amperimétrica conectada aqui na alimentação positiva aqui da bomba e com o osciloscópio a gente vai pegar a corrente elétrica consumida dessa bomba e também a gente vai ver no gráfico as ondulações devido à escova que passa no coletor do induzido do motor elétrico que vamos resumir assim, seria a saúde da bomba, como o motor elétrico está nessa bomba de combustível, como é que ele está? Então, nós vamos ligar o carro agora e vamos fazer essa análise aí dessa bomba de combustível. Então aqui o motor já está funcionando e vamos lá, aqui o relógio de pressão e aqui o de vazão. De pressão, ele está me dando aqui 3,5 bar de pressão de combustível, esse carro aqui ele funciona de 3,2 a 3,6 bar de pressão, está me dando aqui 3,5 bar, a pressão está show de bola. A par de vazão de combustível, aqui ele me dá em litros hora e litros por minuto. Litros hora, ele me dá aqui 1,1 litro, aqui é 1,5 litro, 1 litro, dá praticamente quase 2 litros, 2 litros hora de vazão. Então pela pressão e vazão, que já é um diagnóstico bem assertivo, está ok, essa bomba aqui está com uma pressão e vazão dentro, acima do especificado. Então está dentro dos valores, a vazão está um pouco acima, então está show. Esse carro aqui, essa bomba de combustível é ainda original do carro, esse carro aqui está com 140 mil quilômetros no odômetro. Aqui a gente tem o quê? Aqui no osciloscópio, a gente tem essa imagem aqui, é referente ao motor elétrico da bomba de combustível, através da pinça amperimétrica ela me dá esse gráfico, que é as ondulações da escova no coletor do motor elétrico. Então eu vou dar um pause aqui. Vocês podem ver que existe uma pequena irregularidade. Aqui, 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 vai se repetindo. Vamos pegar uma volta aqui dessa bomba. Vamos pegar uma volta aqui. E o outro. Então, ali eu tenho uma volta da bomba. Eu peguei uma volta da bomba, me deu um tempo aqui de 8,9 milissegundos. Essa bomba de combustível, ela está gerando 6,6 amperes. Pela corrente dessa bomba de combustível, está dentro do especificado aí de 5 a 10 amperes. Repare, então, que tem essa pequena deformação aqui, um desenho diferente, vamos dizer assim. Isso é uma pequena irregularidade no próprio motor elétrico dessa bomba. Isso é normal, até mesmo pela quilometragem que esse carro tem. É normal, 140 mil, ele vai ter um desgaste, isso é óbvio. Ele deveria ficar mais uniforme, o sinal. Todos com a mesma amplitude, todos com a mesma onda, a mesma amplitude, o mesmo desenho, todos iguais. Então, a gente tem uma pequena irregularidade. É um defeito? Não, é um problema? Não é um problema, como é que eu vou dizer, não é um problema grave. É desgaste que já tem dentro do motor elétrico. Podem ver, se a gente analisar, vai ter pontos onde você tem um ótimo contato, um bom contato elétrico e outros nem tanto. Então, isso é normal devido ao desgaste dessa bomba elétrica. Então, aqui, pelo sinal, por mais que a corrente elétrica vai estar relacionada com pressão e vazão, se eu alterar essa pressão de combustível para mais ou para menos, eu vou ter um aumento ou uma diminuição da amperagem dessa bomba de combustível. O valor de amperagem está relacionado com a pressão que a minha bomba gera. Mas isso aqui, o gráfico em si, isso representa o motor elétrico, a saúde desse motor. Que, nesse caso aqui, a gente vê, por mais que ela está gerando uma pressão, uma vazão dentro do especificado, acima estaria extremamente saudável com essa bomba, mas, internamente, o motor elétrico, ele já apresenta para nós um desgaste que, com o tempo, esse desgaste vai ficar mais acentuado, podendo aí ter um problema de bomba de combustível, que é o desligamento da bomba. Aí, ela vai começar a gerar dificuldade de gerar pressão devido à deficiência do contato elétrico. Então, assim, pessoal, não tem uma quilometragem ou um prazo por tempo de troca para fazer a troca da bomba de combustível. O que tem é isso aqui, ó. É um diagnóstico que é feito, uma análise, tanto da pressão como da parte elétrica aqui da bomba. Claro que, para te ter uma boa corrente elétrica, um bom funcionamento, tu tem que ter também uma alimentação saudável aqui chegando aqui nos terminais da bomba. Uma alimentação de carga, uma alimentação de... Que nem agora, ele está gerando ali por volta de 14 volts. Então, tu vai ter aqui 13 volts tranquilo aqui na parte do conector. E isso também interfere no funcionamento da bomba. Mas, o que tem é isso. É esse diagnóstico, é isso aqui que vocês estão vendo. Não existe um prazo, uma troca. Com 100 mil quilômetros, tem que fazer a troca da bomba de combustível. O que eu posso dizer para vocês é que, sim, quando começa a chegar perto dos 100 mil, poderia-se dar uma atenção especial à bomba. De pensar assim, opa, vamos dar uma olhada na bomba de combustível, ver como é que ela está. Até porque, já tem casos aí de colegas postando vídeos e tal, de carro com 30 mil quilômetros, único dono, que o tanque está cheio de areia. Isso vem do próprio... do onde a gente abastece. Então, o próprio combustível contaminado danifica a nossa bomba de combustível. O combustível danifica, além do filtro, a gente está aqui porque o filtro de combustível desse carro aqui, dessa Tucson, ele é interno ao tanque. Então, a gente fez a substituição do filtro. Então, até por isso eu estou fazendo essa análise. Ele tem alguns outros problemas também, que vai sair um vídeo aí, esse carro está com um problema de sonda. E aí eu cortei um pedaço aqui, até para fazer um vídeo, mostrei para o cliente aqui o estado do filtro de combustível. Então, a gente trocou o filtro, que era ainda original, 140 mil, e a gente já aproveitou para fazer essa análise aí. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês na minha opinião aqui sobre esse caso aqui? A bomba tem pressão de combustível? Tem. Tem uma vazão boa? Sim, até essa vazão está acima do mínimo. Como é que está o motor elétrico? Tem pequenas irregularidades devido ao próprio desgaste do motor. Dalvan, precisa trocar essa bomba de combustível? No meu ver, agora não precisaria trocar essa bomba. Até porque ela está gerando uma pressão legal, uma vazão legal. Esse probleminha que tem no motor é devido ao próprio desgaste, é o combustível que vai passando, o motor elétrico funcionando. Então, vários fatores que vai levando ao desgaste. É um motor elétrico? Tem escova ali dentro? Ele vai sofrer o desgaste? E com 140 mil, a gente não poderia esperar algo diferente. Mas, é uma coisa que, que nem a gente mostrou isso aqui para o cliente, então, sempre fica entre parênteses, pressão e vazão está boa, mas o motor elétrico já tem um desgaste. Então, pode acontecer daqui a um tempo, essa bomba de combustível vai aumentar esse desgaste, começando a gerar deficiência de pressão, ou perda de pressão em algum determinado funcionamento do motor, conforme essa bomba vai aquecendo, pode gerar problemas quando ela está quente, quando ela está fria, já não gera problema. E defeitos intermitentes podem gerar devido a, vai aumentar esse desgaste e pode gerar defeitos intermitentes. Mas, claro, que o combustível interfere no funcionamento, danifica o motor elétrico da bomba. Já tem casos aí de colegas aí que tiveram problemas, o único dono com 20 mil, com 30 mil, devido ao combustível contaminado. Então, o que eu posso dizer assim, chegou nos 100 mil, dê uma atenção especial para a bomba na hora de uma revisão. Peça aí para o teu mecânico, dá uma olhadinha na bomba, testar a pressão, vazão. Até porque, não tem, ela pode parar de funcionar do nada. Uma característica, às vezes, o condutor, o dono do carro percebe o que é. Começa a aumentar o zunido da bomba. Aquele zzzz que faz da bomba, ele começa a aumentar o som, começa a ficar mais alto o ronco da bomba, né? E isso já é o indicador de um desgaste acentuado da bomba. Beleza, pessoal? Espero aí que tenham servido aí essas dicas aí para vocês, aí passar mais um pouco de conhecimento. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí